O que é que tu pretendes, filha? Tu e a Rita achavam que eu me tinha esquecido de vocês, não é? Enganaram-se, João. Eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Sabes porquê, João? Porque o que vocês me fizeram não se esquece. Nem tem perdão. Acharam-me, sim. Vamos conversar os dois. Agora já queres conversar comigo, João? Eu avisei-te, João. Eu avisei-te tantas vezes e tu não me quiseste dar ouvido. Nós podíamos ter sido tão felizes, João. Nós e a Madalena. Mas tu preferiste ficar com a Rita, não foi? Desprezaste o meu amor, João. Desprezaste-me a mim. A mim, João, que sempre fiz tudo por ti, que sempre te amei. Ingrato, faz-te o ingrato comigo. Vais-te arrepender da pior maneira possível. Percebe-me. Para! Para! Cala-te! Agora, quem fala sou eu, João. Tu achavas que podias ter feito o que me fizeste e te ficavas a rir de mim. Enganaste-te, João. Ninguém se fica a rir de mim. Eu já perdi tudo. Eu já perdi tudo.